Olá, cupcakes! Gente, assim, eu queria antes de começar esse vídeo, eu não sei exatamente se eu continuo chamando vocês de, tipo, cupcakes, essas coisas, não pelo nome do canal, mas, tipo, é porque eu tô enjoada de, tipo, sempre começar os vídeos com oi cupcakes, assim, sabe? Eu sei que é um pouco nostálgico pras pessoas que já me assistem há muito tempo, mas é que, sei lá, eu queria mudar um pouco, às vezes eu vou falar isso, às vezes eu não vou falar, enfim. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu não ia trazer, porque, como eu falei pra vocês, eu não ia mais falar muito de anime aqui nesse canal, né? Mas, só que depois daquele vídeo do One Guy My Melody, eu fiquei com muita vontade de trazer mais um vídeo, principalmente um vídeo que tava faltando muito aqui no canal, os animes baseados em personagens da Sanrio, né? Eu já falei aqui no canal sobre a Sanrio, sobre todos os personagens, inclusive, né, os mais conhecidos da Sanrio, como a Hello Kitty, a My Melody, a Kuromi, e dessa vez eu quero trazer pra vocês um vídeo bem completo dos animes que são baseados nesses personagens, porque tem, gente! E não é só o One Guy My Melody, tem vários outros que eu quero recomendar aqui pra vocês nesse vídeo. Eu sempre falei aqui no canal muito sobre a cultura kawaii, enquanto a Sanrio, né, os personagens da Sanrio estão presentes, né? Mas o que poucos sabem é que existe, sim, anime baseado nessas personagens. E também eu queria aproveitar, né, já que a gente sai de quarentena, as pessoas que podem ficar em casa, pra poder ter uma indicação aí, uma listinha nova de mais animes pra vocês assistirem. Caso vocês não saibam, a Sanrio é uma empresa japonesa que produziu vários personagens muito conhecidos, como a Hello Kitty, a My Melody, a Kuromi, o Little Twin Stars, o Kompon Purim, o Choco Cat, o Cinnamon Roll e o Gudetama, aquele ovinho, né? A Sanrio criou todos esses personagens que estão muito presentes na cultura kawaii. O primeiro anime que eu quero indicar pra vocês é o anime que eu já comentei aqui no canal, inclusive eu fiz, né, recentemente um vídeo sobre ele, que é o Onigai My Melody. Ele basicamente foi o primeiro anime a ser produzido, assim. Não sei se foi exatamente o primeiro, mas foi o primeiro a fazer muito sucesso e abrir portas pra que outros animes da Sanrio pudessem ser produzidos. E também fazerem bastante sucesso. Pra você que é fã da My Melody e da Kuromi, Onigai My Melody é um anime basicamente perfeito pra você, porque conta a aventura delas no mundo dos humanos após elas fugirem de Maryland. My Melody se junta com a protagonista Uta Yumeno para capturar as 100 notas rosas musicais e salvar o mundo dos humanos, do espírito das trevas e das maldades da Kuromi e do seu parceiro Kate Hiragi. Então, gente, eu não vou me aprofundar muito nesse anime porque eu já falei dele aqui no canal, fiz um vídeo exclusivo sobre ele que eu recomendo muito vocês assistirem. Foi o primeiro anime que eu assisti, basicamente. Tá, se você nunca assistiu esse anime e quer conhecer mais sobre ele, tem aqui no YouTube um canal que postou a primeira temporada dele completa. Tem esse canal aqui no YouTube, eu vou deixar linkado pra vocês aqui embaixo. E cada temporada desse anime, Onigai My Melody, tem 52 episódios. Só que eles são bem curtinhos, eles têm só 20 minutos, acho que, cada episódio. E nesse canal tem ele, só que legendado em inglês, tá, gente? Eu não achei traduzido em português, mas pelo YouTube é mais fácil de assistir porque tem aquele negócio daquela legenda. O próximo anime que eu quero comentar com vocês dessa lista, gente, que não podia faltar porque teve uma hype enorme por causa dele, do tema dele, né? O nome dele é Sunryu Dash. Ele é um anime bem mais recente nessa lista, né? Ele é mais atual do que os outros animes. E eu queria também deixar claro que nessa lista que eu tô fazendo aqui pra vocês, não vai ter uma ordem do anime mais antigo e pro mais novo. A proposta do anime Sunryu Dash é bem diferente dos demais animes da Sunryu, porque ele abre caminhos e portas para o público masculino também gostar dos personagens da Sunryu. Quebra todo esse estereótipo e padrão, né? De que o kawaii, ele é apenas para as meninas, né? Inclusive os produtos da Sunryu. Então é o anime que tem o objetivo de atingir o público masculino e, obviamente, aumentar as vendas dos produtos da Sunryu, né, gente? É muito bom essa proposta porque tem muito menino que gosta dessas coisas kawais e fofas. Mas, infelizmente, existe um preconceito enorme com isso. E esse anime, ele quebra todo esse estereótipo e vale super a pena assistir. Sunryu Dash é um anime que se trata de uma história onde todos os seus protagonistas são garotos colegiais que se conectam através dos seus interesses em comum em relação ao seu amor por cada personagem da Sunryu. Diferente dos demais animes da Sunryu, nesse anime em específico, é um anime que a sua realidade é muito mais normal, né? Porque os personagens da Sunryu, nele, não tem vida própria. Eles, geralmente, são usados como referência e também como objetos, né? Porque a história desse anime é voltada para uma vida mais real. E eles são, na verdade, personagens fictícios, assim como na vida real. Que a gente gosta, coleciona as coisas dos personagens da Sunryu, sabendo que eles não existem. E nesse anime, é, obviamente, a mesma coisa. Cada personagem desse anime tem como favorito um personagem da Sunryu, né? Correspondente a esse personagem. E ao longo do anime que você vai assistindo, você vai conhecendo a história de cada um deles, dos personagens, e também dos personagens da Sunryu. Sunryu Dash é um anime que se iniciou com o projeto de um jogo de simulação em 2016. E em 2018, ele foi adaptado e lançado em um anime, né? E agora eu vou comentar pra vocês um pouquinho sobre a história do anime, né? Dos personagens. A história se inicia com o Rasugaya Kouta, né? Que ele inicia o seu colegial, né? E ele é um personagem que ama o Pompom Purim. E nessa escola também existe um outro menino, chamado Yumi Zuno. Que ele é apaixonado na My Melody. E que ele já deixa claro, né? Que não tem problema nenhum em gostar dos personagens da Sunryu. Que ele não sente vergonha nenhuma em relação a isso. E que não há também motivos pra se sentir envergonhado. Ao longo do anime, você vai descobrindo quem são esses outros meninos que também gostam dos personagens da Sunryu. Mas eu já vou deixar aqui esse spoilerzinho. Eu vou comentar pra vocês quem são esses personagens, né? E uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês é que eles são conhecidos como o Sun e o Boys, né? O Sun Shun Tsuki Yoshino é fã da Hello Kitty. O Ryu Nishi Nia é fã do Little Twin Stars, né? Que o Little Twin Stars é uma dupla, né? Os personagens Alala e Yukiki. E o Minato, Seishiro, é fã do Cinemolu. O anime, ele tem 12 episódios. E seu gênero é Slice of Life. Que basicamente significa a vida cotidiana, a vida normal, né? Não é um anime que tem muita fantasia, muitas coisas que são irreais, né? É um anime bem mais comum mesmo. Que conta essa vida cotidiana desses personagens. Eu não consigo fazer um vídeo sem roteiro. E eu também preciso gravar algumas informações que estão nesse roteiro pra poder passar em vídeo pra vocês. Mas tem coisas que eu literalmente não consigo. E também não tenho tempo de ficar gravando, gravando, gravando. Então tudo que eu faço aqui nessas gravações é tudo muito corrido mesmo, em questão do tempo. Então eu, às vezes, eu tenho que ler o que eu escrevi no meu roteiro. Então eu espero que vocês não se incomodem com isso. Eu vou tentar ao máximo gravar tudo que eu puder. Mas tem coisas que eu vou preferir estar lendo pra vocês. E eu sei que isso pode parecer um pouco muito profissional, né? Em questão de, ah, gravar vídeos e tal. Mas, gente, esse é o meu estilo de que eu gravo vídeos. Uma coisa que eu fico um pouquinho chateada em relação ao Sarrinho. É que eu acho que eles poderiam ter mais representatividade nos personagens criados por eles, né? Temos até um personagem que é o Chabuquete, né? Em que, inclusive, ele é bem antigo tanto quanto o Pompom Purim. Mas eu vejo que ele é menos citado do que os outros personagens, justamente por ele ser um gato preto, né? Infelizmente, a sociedade japonesa é muito, muito, muito racista. Então é por isso que a gente não vê muita representatividade, né? Nos personagens, além... E também diferença, né? Entre eles, porque só vemos personagens muito bonitos. Agora eu vou comentar com vocês sobre um anime que também é tão antigo quanto a Negaima Melody. Em que, inclusive, foi lançado junto com ele, né? Durante o mesmo período ali. Que é o anime Jevel Pet. Jevel Pet é uma série de anime baseado nos bichinhos mágicos da Sarrinho. Chamados e conhecidos como Jevel Pet, né? Eles são bichinhos mágicos e especiais. Porque cada um deles contém um tipo de joia diferente no seu olho. E essa joia que tem no seu olho, né? Elas são especiais. Elas dão pra cada personagem um tipo específico de poder. E eles usam esses olhos justamente pra jogar esse poder mágico. Jevel Pet foi marcada como a segunda obra do Estúdio Comet. A ser baseada em uma franquia da Sarrinho. Tendo uma história única baseada em magia, bruxas e alquimia. O anime teve sete temporadas, um filme, uma light novel, três mangás oficiais do gênero Soju. E cada temporada, né? Do Jevel Pet contém 52 episódios. Cada arco do anime Jevel Pet é focado em dois protagonistas humanos. E também a mascote principal de Jevel Pet, que é a Ruby. E toda a história de Jevel Pet acontece em Jevel Land e na Terra, né? Onde os dois mundos existem juntos em segredo. Em Jevel Land é o mundo onde Jevel Pet vivem frequentando a Academia de Magia e estudando sobre magia e alquimia. Com a esperança de se tornarem grandes magos. Em Jevel Land, também as magos transformaram as Jevel Pet principais do anime em campos de joias para que elas pudessem viajar e descansar tranquilamente na Floresta do Sonho durante uma limpeza na cidade. Com a exceção de Ruby, que é uma Jevel Pet bem da cabeça, né? Daí, durante esse momento dessa magia, um vento forte soprou as joias e elas foram arremessadas, né? Espalhando-se por toda a cidade de Takaregazaki na Terra. Como punição, a Jevel Pet, Ruby, foi enviada para a Terra para recuperar seus amigos que foram transformados em joias, né? Esse anime, ele é completamente um almozinho, é muito fofo. Todos os personagens, ele tem aquela pegada igual o Jevel Pet, que são animes que você... É aquele tipo de anime que você vê passar na TV, você consegue compreender a história com mais facilidade. E também são animes, basicamente, para o público infanto-juvenil, né? Então, é um anime bem infantil mesmo, mas é muito fofinho, é muito fofinho. O anime que eu vou comentar agora com vocês, gente, é o anime que... Dessa lista, ele é o mais recente, basicamente, porque ele foi investigado nesse ano. E é baseado em uma personagem da Sunryu que ela foi criada em 2017, né? Ela foi desenvolvida em 2017, que se chama Meekly Dream. Esse anime é baseado em uma gatinha, na cor lilás, pastel, ela é muito, muito, muito fofa. E ela é mais conhecida como Miu-chan. Uma das principais características que eu pesquisei sobre a Miu-chan é que ela é uma gatinha bastante espiritualista. Ela é muito calma e serena, né? Ela gosta de estudar sobre tarô. Ela ganhou vida após ser iluminada pela luz da lua. É uma personagem muito ligada aos sonhos, né? Ao sonho das pessoas, tanto que ela ama contar histórias sobre seus sonhos. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas, né? Ela tem esse poder. Ela tem esse poder de se conectar com os sonhos das outras pessoas, né? Enquanto uma pessoa está sonhando, ela também sonha a mesma coisa. No anime, o seu surgimento, ele acontece de uma forma bem mais inusitada do que a origem, né? A original da personagem, né? Ela sempre dimentica do céu e cai e, assim, entra no quarto da protagonista Ayume, né? Tanto que é engraçado também que o quanto esse anime é ligado aos sonhos, é que o significado do nome Ayume, que é o nome da protagonista, também significa sonhos em japonês. A Ayume, ela acolhe a Miyu-chan, obviamente, e como forma de gratidão e de toda ajuda e suporte que a Ayume dá pra ela, a Miyu-chan faz um pedido à lua de poder conversar e falar, né, com a Ayume, né? Ao decorrer nesse tempo em que elas ficam juntas durante o anime, a Ayume acaba descobrindo que a Miyu-chan tem um poder. Que esse poder, como eu havia dito, é o poder de se conectar através dos sonhos das pessoas. Aí, durante uma noite, né, em um dos episódios aí do anime, as duas estão no mesmo sonho e surge a rainha do reino do sonho milagroso, que conta pra elas que se elas coletassem várias pedras dos sonhos durante os sonhos que elas tiverem, elas teriam direito a um desejo. Elas começam a coletar essas pedras dos sonhos, né, a partir dos episódios e também o anime foca na vida escolar da Ayume junto da gatinha da Miyu-chan, né? Ele só tem 12 episódios, ele é do gênero Fantasia e ele é do estúdio J.C. Staff. Gente, lembrando que os animes que eu estou citando aqui neste vídeo, eu escolhi através dos animes mais conhecidos e relevantes nessa categoria de animes baseados em personagens da Sanrio. E também de acordo com as suas notas, né, em sites como anime list, questão de qualidade, produção e história. O próximo anime que eu quero comentar com vocês, gente, é um anime que eu já citei aqui no canal há um tempão, né, acho que foi até no vídeo do top 10 de animes de kawaii. E é um anime que não é exatamente baseado em personagens muito conhecidos da Sanrio, mas ele tem uma temática muito interessante e foi o primeiro anime a ser classificado, né, pra uma faixa etária mais adulta. E foi o primeiro anime da Sanrio a ser, a passar também de madrugada, né, nos canais de televisão. Que é o Show by Rock. Seria o primeiro anime nessa lista que eu pegaria pra assistir porque eu gostei muito mesmo, ele é muito interessante, eu gostei muito da história, da sinopse dele. Ele inicialmente foi um projeto de um jogo eletrônico baseado nos personagens da Sanrio criado em 2013, sendo a primeira obra de personagens destinados a um público masculino mais adulto. E ele também é a primeira obra da Sanrio a não ser destinada ao público infantil, então... E a demografia dele é sem nem, então, com todos esses fatores, eu acho que isso explica porque que eu encontrei essa informação de que o anime era um público masculino. Ele foi lançado para as plataformas iOS e Android em 2014 e em 2015 foi produzida uma adaptação em anime. Quero deixar claro também nesse vídeo, gente, que eu não assisti todos os animes que estão nessa lista. Essa lista aqui que eu quis trazer pra vocês é uma lista mais de indicação de animes e não uma lista que faz uma review completa de todos esses animes que eu estou citando aqui pra vocês. Eu apenas estou fazendo a introdução de cada anime que eu achei interessante. Claro que vão ter algumas informações que eu vou ficar um pouquinho em dúvida em trazer aqui se é realmente uma informação certa ou não, mas eu não queria deixar de trazer esse vídeo pra vocês. E quem sabe eu pegue um anime dessa lista pra eu fazer uma review mais completa como eu fiz com o One Guy My Melody. Todas essas informações eu tirei em sites, blogs, inclusive do Wikipedia e daquele site que é muito conhecido, o My Anime List, né? Todas essas informações são tiradas desses sites através de pesquisas que eu faço. A incrível aventura musical de show by rock começa com Luciana, decide começar a jogar um jogo de ritmo e de repente ela acaba entrando nesse jogo. Se encontrando em um mundo chamado Mid City, onde reina a música suprema. Ela aprende que qualquer um que conseguir ter a melhor performance e entregar uma música incrível e poderosa consegue ter o controle sobre a cidade. Porém, não são todas as músicas que são puras. E existe um grande plano maligno da escuridão em engolir a cidade de Mid City. A Sian Hirijikawa é uma personagem que sempre se considera como nada, além de uma garota normal que vive um mundo medíocre. Ela tem uma incrível habilidade com guitarra e enorme talento capaz de ver ter todo esse mal em volta de Mid City com a magia da sua música. Mas para tudo isso acontecer, ela precisa ter mais confiança no que ela faz. E além de Sian, existem outras personagens e todas elas têm uma característica, personalidade, identidade visual bem diferente uma da outra. Cada uma com sua originalidade. A Sian, por exemplo, é uma catgirl que usa roupas góticas e lolita. A Chuchu, é o nome dela, Chuchu, é uma rabbit girl, uma garota coelho que se veste com roupas pretas. A Retoré é uma doggy girl de orelhas longas com uma fita no seu cabelo. E a Moá, uma sheep girl, que é uma ovelha negra toda rosa com chifres amarelos. A banda inicial delas no jogo se chama Plagem Mágica com o objetivo de se tornarem as melhores na indústria musical. Show by Rock é um anime da sorrinho do gênero musical. Finalmente, né, gente? Um anime do gênero musical aqui nessa lista. Esse anime já contém três temporadas. A sinopse que eu acabei de contar pra vocês é da primeira temporada. E cada temporada, se não me engano, contém 12 temporadas. E o último anime que eu quero comentar pra vocês também é um anime que eu acho que gerou muita hype, porque eu já ouvi muito falar sobre ele. Mas ele não é exatamente um anime ou anime mesmo. Ele é mais um curto de anime. Ele se chama Hetsuko. E é baseado em um personagem da Sanrio que se chama Hetsuko. Logo depois, foi iniciado em 2017, né, com o sucesso desse curto de anime na televisão, de que o Hetsuko teria uma série original da Netflix, com a primeira temporada composta por 10 episódios com a duração de 15 minutos. Lançado em 2018 e a segunda temporada foi lançada em 2019. É um anime curta de comédia que mostra a vida cotidiana de Hetsuko, né, a personagem, a protagonista, a personagem principal, em um trabalho em um ambiente corporativo hostil, né, já que ela precisa lidar com o seu chefe que é um porco e machista. Esse anime mostra os fatos da vida da Hetsuko que faz com que as pessoas, né, se identifiquem. Aí, para relaxar, após o expediente, ela vai até um karaokê ou de reserva uma sala pra poder cantar death metal, já que lidar com pessoas inconvenientes no trabalho e que falam mal da vida dos outros o tempo inteiro é energeticamente exaustivo. O diferencial desse anime é que os personagens não têm uma forma humana. É um anime basicamente pra você relaxar, pra você rir, pra você se identificar com os problemas da rede. Bem, gente, essa foi a lista que eu queria trazer pra vocês dos animes baseados em personagens da Sunring. Eu trouxe desde os animes mais antigos, mais voltados ao público infantil, para os mais recentes, que são voltados para um público com uma faixa etária mais adulta. Eu tenho muita dificuldade mesmo pra fazer vídeos relacionados a animes, onde eu tenho que contar a história certinha, sem nenhum erro pra vocês. Só que é muito difícil, é muito complicado pra mim, porque eu tenho que gravar o que eu escrevi no meu roteiro e eu sou uma pessoa péssima de memória. Eu também não posso prometer a vocês que vai ter frequência de vídeos de anime aqui no canal de novo, porque, como vocês sabem, eu não assisto animes mais com tanta frequência, assim. Na verdade, animes não faz mais parte da minha rotina, eu já mal consigo ver séries. Não é meu objetivo mais com esse canal de ser um canal voltado para o mundo dos animes, um canal otaku. Eu quero que esse canal seja muito mais do que isso, muito mais do que somente o kawaii. Se não se esqueça, todos os conteúdos que eu tô trazendo ultimamente têm sido voltados para o kawaii, mas eu não queria que esse canal fosse somente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo assim. E é isso, até o próximo vídeo.